No ano passado, os estudantes de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco foram recebidos com um trote considerado humilhante e violento. Fomos amarrados em grupos de cinco pelos pés, depois fomos pintados, além da humilhação verbal que sofremos. O grupo de estudantes resolveu virar o jogo, criando um trote solidário e bem-humorado para os calouros. O que aconteceu foi que nós, os calouros, saímos com cartazes de abraço grátis e quem quisesse abordava e abraçava. Para quem foi recebida com abraços, a recém-chegada Mariana ficou surpresa, com o trote diferente e carinhoso. Foi ótimo porque a gente esperava um trote violento, que já é tradição aqui na universidade, e quando a gente chegou, já paramos com um trote solidário. O trote solidário, chamado Ação contra a Fome de Carinho, concorreu com outras ideias de universidades brasileiras e ficou com o primeiro lugar recebendo o prêmio da Fundação Educar de Pascual, na Unicamp, em Campinas. Para a gente foi uma grande surpresa a gente ter ganhado esse prêmio com o nosso primeiro projeto. Depois do reconhecimento nacional, a Universidade Federal do Vale do São Francisco resolveu acatar a ideia e criar um concurso interno de trotes solidários, estimulando a recepção dos novos alunos de forma humana e respeitosa. A turma que hoje está no primeiro ano, no primeiro semestre, deve começar sim, a pensar em ideias interessantes, na prática, no espírito, na cultura da solidariedade. O prêmio mostrou que o segredo de viver bem e em comunhão, às vezes pode estar num gesto simples, como o abraço. Agora vai ficar mais fácil abraçar as pessoas. Sim, com certeza.